3, 3, 3, gol, Santa! Mas esse negócio de dizer que o Santa Cruz jogou mal, tem que dar mérito também ao Retro, rapaz. É, isso é que é verdade. Santa Cruz perde pelo Retro por 4 a 0. Antônio Gabriel? Bom dia pra você, bom dia pra quem tá ligado aqui no Super Domingo da Rádio Jornal. Ontem no estádio do Arruda, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Santa conheceu a sua derrota mais humilhante da temporada até agora. 4 a 0 para a equipe do Retro, que massacrou a Cobra Coral dentro dos seus domínios. Charles, Pedro Costa, Giva e também o Rodrigo Fumaça fizeram placar para Fênix e Camaragibe, que agora tá na liderança do Campeonato Pernambucano com 15 pontos, e uma partida a menos que o Santa, que é o segundo colocado, com 13 pontos conquistados. Aliás, foi a primeira vez que o Santa saiu de campo sem marcar um gol sequer nessa temporada 2022. Próximo compromisso contra o Veracruz no fim de semana que vem. Outra rodada do Campeonato Pernambucano, novamente no estádio do Arruda e com expectativa de público. Uma vez que o Santa vai assinar um termo de compromisso na próxima segunda-feira com o Corpo de Bombeiros para ter uma liberação de pelo menos parte do José do Rego Maciel. Destaques do Santa Cruz, aqui no Super Domingo da Rádio.